Está começando mais um vlog de viagem aqui do canal do Studart, esse lugar para o qual diversos brasileiros começaram a debandar e continuam debandando para fugir desse Brasil que afunda num poço sem fim. Agora vamos para uma parte que eu gosto muito de falar e de comer, que é justamente alimentação e gastronomia. Antes de mais nada, vamos deixar claro que no Canadá a comida não é nada demais. Você não vai para o Canadá esperando a gastronomia canadense te encantar, nem nada do gênero. Eles sabem fazer lá o seu serviço, de maneira geral você vai encontrar comidas boas, mas você tem que peneirar, você tem que garimpar, como em vários outros países e cidades do mundo. Porém, eles têm sim comidas típicas e algumas delas são bem gostosas. No geral, elas são bem gordurosas, são bem calóricas e são bem propensas a lhe causar diabetes. Porém, eu preciso já começar dizendo o quanto eu amo maple. Cara, não a folha, a folha dane-se, mas tudo que deriva de maple, biscoito de maple, fudge, se você conseguir pegar fudge, que é tipo uma espécie de doce de leite, pega. Se você conseguir biscoito, ah, e a dica, tá? Pegue o biscoito da loja de souvenir. Muita gente vai dizer, não, é melhor você comprar no supermercado, que é muito mais barato? Não. No supermercado é aquele mais industrializado mesmo, com pouco recheio, pouco sabor, pouca cremosidade. O da loja de souvenir, ainda bem que eu comprei, é mais caro, vai ser eu acho que o dobro do preço, mas é muito mais recheado, o sabor é muito mais marcante, você vai gostar muito mais. Porém, agora vamos falar especificamente de cidade em cidade, obviamente que pontuando comidas típicas no Canadá que você vai encontrar nessas cidades em particular, porém, obviamente que você pode encontrar em outras cidades também. Em Vancouver, vá no Carton's Donuts, que é um lugar que é meio hipster, assim, tem uma pegada meio hipster, como muitas lojas em Vancouver, mas o detalhe dessa loja é que a massa do donut é bem leve, é impressionantemente leve e eles têm os sabores bem originais, que mudam de tempos em tempos, às vezes é, sei lá, rosa com flor de sal, ou manga com chocolate belga, enfim, tem de tudo que você possa imaginar, dá vontade de você provar vários, o pessoal entrava lá, pedia caixas e caixas para poder levar para o trabalho, ou no fim do dia para poder levar para casa, é algo que eu recomendo você pelo menos conhecer. Tem um outro lugar que é o Pure Bread, que cacete, cara, eles têm um cookie de chocolate com caramelo e sal, que é muito delicioso. Foi o único lugar que eu voltei depois e pedi de novo. Eu não me considero fã de ramen, mas mesmo assim, eu fiquei surpreso com a qualidade do ramen dango. Eu soube, inclusive, que no inverno, mesmo chovendo, a galera faz fila do lado de fora, esperando a chance de comer nesse lugar. É um lugarzinho pequeno, mas muito saboroso e muito em conta. Um clássico de Vancouver, que fica, inclusive, na Gastown, é o The Old Spaghetti Factory. Porém, eu fui lá, achei o atendimento muito bom, tem uma pegada meio outback, né, porque é um restaurante imenso, com uma meia luz e tal, aquele pãozinho da casa, mas não é nada demais, nada excepcional. A grande vantagem é que ele tem meio que um all inclusive, né, você paga um valor fixo e aí pode pegar uma entrada no prato principal e uma sobremesa. Agora, uma dica de comida típica que você vai encontrar fácil lá em Vancouver é a Nanaimo Bar. Cara, é uma barra. Tem chocolate, coco, ela é muito doce, mas assim, ela é hiper doce. Olha que eu sou um cara muito tolerante pra tudo que é muito doce, mas até eu achei essa barra extremamente adocicada. Mas eu gostei. É bem gostosinha, dá vontade de você comer ela todinha. Agora, uma dica, tá? Eu fico muito curioso pra provar comidas novas e tal, e eu acabei comendo carne de bisão. Do jeito que eu falei, parece que botaram na minha... Acabei comendo, eu tava com a boca aberta, o bisão veio voando, quando eu vi ele tava na minha boca. Então, foi isso. Eu fui realmente buscar o bisão. Quando eu entrei no restaurante, eu não sabia, mas depois que eu estava lá, vi que era temporada de bisão, sei lá o que que era, e comi. Me arrependo um pouco, porque depois eu descobri que o bisão é um animal que... Não sei se ele está em extinção, mas é um animal bem raro. Então, assim, não recomendo que você coma, não só por isso, mas também porque não é nada demais. Pelo menos o que eu comi não foi nada demais. Então, assim, teoricamente seria errado você comer, por questão do ecossistema, também não é gostoso. Agora eu vou falar de dois clássicos. Minha opinião crítica sobre dois clássicos do Canadá, em particular de Vancouver. Tim Hortons e Red Robin. Nada demais. Tim Hortons é meio que uma grande Starbucks, né? Tipo uma grande Starbucks, que é uma rede imensa, né? De café e de doces e salgados que eles têm lá. Mas, cara, não curti. Achei muito industrializado demais. O sabor meio blá, qualquer coisa. E o Red Robin tem sanduíches, muitos sanduíches. Achei eles caros, no geral, e não me agradaram, assim. Não sei também se era porque a alergia já tinha tomado conta do meu corpo por inteiro. E aí eu perdi o paladar. Pode ter sido isso. Mas, a princípio, não curti. Agora, dicas de Montreal. Que, sem dúvida, de todos os lugares que eu fui no Canadá, foi aquele onde eu comi melhor. Já começo indicando uma loja chamada Favori, que é de doces e sorvetes. Mas, cara, o sorvete de lá é muito bom. Não pelo sorvete em si, mas pelas caldas que eles oferecem. É cada calda mais gostosa do que a outra. Tem uma de caramelo com flor de sal, que, putz, grila, é muito bom. Eu devo perceber que eu gosto de misturar doce com sal, né? No caso, sal mesmo. Literalmente. O sal ali, tá tudo. O saleiro. Porra, eu recomendo demais essa casa, se você tiver a chance. Inclusive, eles vendem uns potinhos pra você fazer fondue doce. Já tem a mistura pronta ali. Outra dica. Se você estiver querendo um sanduíche de carne defumada, que é um sanduíche típico do Canadá, vai na Deli Leicester's, que tem em Montreal. Você não vai comer um sanduíche de carne defumada melhor do que o da Deli Leicester's. Com certeza. Outra comida típica canadense, que é a puccine, que é uma batata com um molho gravy, que é meio que um molho de carne, por assim dizer, e uns pedaços de queijo, você encontra, obviamente, em todo o Canadá. Porém, o lugar do Canadá onde essa iguaria nasceu é justamente a província de Quebec. Então, em Montreal, você vai conseguir comer um puccine maravilhoso, ou uma puccine, enfim, maravilhosa, na La Banquise. Caraca, cara! Pede a tradicional, só pra você conhecer, mas se eu tivesse que te dizer um sabor pra você provar, eu diria pra você ir de Savoyard. A Savoyard é uma puccine com sour cream, sabe, com aquele creme azedo que tem na Pringles de... Aquela Pringles verde, de creme e cebola? Então, fica muito gostoso, cara. É muito, é muito deliciosa. Vale muito a pena. E vem coisa pra cacete. Montreal também vai ser a cidade pra você provar o bagel. Se você quiser pegar um quentinho saindo do forno, vai na Saint-Viette Bagel. Você vê os caras lá fazendo na hora, que é um bairro de judeus, ortodoxos. Então, você vai ter mais de uma opção do gênero, mas essa, em particular, é muito gostosa. Você pega, vai pagar, sei lá, 40 centavos, 60 centavos, não lembro exatamente. Pega, se você conseguir um salmão defumado e um cream cheese, você monta ali o seu bagel na hora, senão você só dá uma mordidela ali e já sente. Porque ela é diferente dos bagels de outros lugares. É até do mundo, porque eles usam uma infusão com mel. Então, tem um leve sabor adocicado ali na crosta, ou na crosta, enfim, da massa. Por fim, eu indico a tourtière, que é uma torta de carne de porco. Essa eu não tenho um lugar específico pra recomendar, até porque eu esqueci o nome do lugar. Mas é uma tortinha bem gostosinha, não foi um grande destaque pra mim, talvez porque eu não tenha ido num lugar específico, marcante e característico pra se comer bem uma tourtière. E agora chegamos em Toronto. Toronto, que foi o lugar onde eu provei a pizza pizza. Caraca, cara, essa pizzaria tem pra cacete. Em Toronto, então, parece que tem em cada esquina. É uma pizza barata, né? E se você pedir o calzone, cara, sem sacanagem, o calzone é deste tamanho. É muito grande. Mas eu não achei nada demais. Porém, tô mencionando aqui a título de curiosidade. Muita gente pode chegar lá e montar a sua própria pizza. Eu, inclusive, recomendo que você monte a sua com uma massa mais fina, de repente com um molho pesto e tal. Eu cheguei a fazer isso. Que aí fica muito mais saborosa. A pizza que já tá lá no mostrador pra você pegar e consumir na hora não fica tão gostosa. Mesmo eles esquentando, não fica tão gostosa. Uma outra dica é o queijo oca. Se você for lá no St. Lawrence Market, que é um mercado muito, muito agradável em Toronto, você vai poder comprar não só o queijo oca, como também vai poder comer um belo sanduíche de pea meal, que é uma espécie de bacon, só que empanado. É gostoso, não é nada um uau. Mas se você conseguir pegar quentinho esse sanduíche, só tem um lugar lá que vende esse sanduíche do jeito certo. Se você conseguir pegar e pedir ele completão com ovo, tomate, queijo, e ainda puser lá um pouco de mostarda que eles têm, arrodo e um vinagrete, porra, eu acabei pedindo dois por causa disso. Porque o primeiro eu comi puro pra sentir o gosto, depois eu pedi o completão pra ver como é que era. Vale a pena, você já acorda e já se intoca todo com as artérias, toda ferrada de gordura, vale bem o risco. Um outro item típico da gastronomia canadense, mas em particular você vai encontrar bastante em Toronto, é o ice wine, ou vinho gelado. Ele tem esse nome porque as uvas são coletadas a uma temperatura de pelo menos menos 8 graus Celsius, não pode ser nem um grau a mais. É de menos 8 pra baixo. E aí os caras coletam essas uvas e esmagam e tal, cada uva dá uma gotinha, os caras fazem uns frascos até mais finos, normalmente são frascos de 200 mililitros. E você tem que tomar muito gelado esse vinho, é um vinho de sobremesa, é um vinho doce. Eu pela primeira vez curti, porque eu não sou muito um cara de bebida alcoólica, mas esse vinho parece mel, parece um hidromel, é um néctar. E você acompanha ele justamente com sobremesa ou com queijo roquefort. E como eles são coletados na região do Niagara, na região ali de Niagara, você com certeza na sua viagem, no seu caminho pra Niagara, caso você vá, você vai encontrar vários vinhedos. E se bobear, você pode até saltar em um e provar lá o vinho, que alguns deles têm umas lojinhas pra você poder conhecer. Seguindo na onda do doce, tem o Butter Tart, que são umas tortinhas meio amanteigadas assim, com vários sabores diferentes, porém eu recomendo muito a de maple e de pecan. Cara, eu achei por acaso, mano, no meio da rua, que era deliciosa. Depois eu vi que ela tinha sido mega premiada e tal, a banquinha da mulher. Mas assim, é muito gostosa. Mas muito doce também. Lembra das ilhas de Toronto? Lá tem um giro grego, que é tipo um wrap assim, com um monte de carne e salada e molho. É muito gostoso. Se você for por acaso nas ilhas de Toronto, vá nesse giro grego que fica perto da praia das ilhas de Toronto, você vai gostar, não vai se arrepender de jeito nenhum. Por outro lado, tem um negócio chamado Beaver Tail, que é uma banquinha que vende umas caudas de castor, entre aspas, não é realmente uma cauda de castor, mas é porque parece uma cauda de castor. É uma sobremesa típica de lá, que não é nada demais, exceto se você pedir o de canela e açúcar. Esse eu realmente achei gostoso. Os outros é mais uma festa, né? Você bota Nutella e óbvio que vai ficar gostoso, então... Mas o de açúcar e canela vale bem a pena. Eu não provei o de açúcar e canela com gotas de limão. Talvez fique até mais gostoso, mas... Enfim, um lugar clássico também de Toronto, mas que eu não achei nada demais, é o Jack Astor's. Que parece Jackass, se você falar rápido. Jack Astor's. Mas enfim, não curti, não achei nada demais, mas é um queridinho de muita gente lá, tanto é que você vai achar um em cada esquina também. Não em cada esquina, mas pelo menos em cada bairro. Agora só pra gente já começar a fechar aqui, que eu já falei dos pontos principais, vou falar de coisas mais breves e que interessam também ao viajante. Primeiro, dinheiro. Na época em que eu fiz a viagem, a cotação era de 3 para 1, então, é óbvio, é uma viagem que não é tão barata assim, mas eu gastei em média cerca de 100 dólares por dia, tirando, obviamente, a hospedagem. Na verdade, dá pra você sobreviver até com menos de 100 dólares canadenses por dia, mas eu acho que esse valor é uma boa média pra você manter na sua cabeça. Um outro detalhe importante é que os impostos nas cidades canadenses, eles são elevados, eu digo em comparação com os Estados Unidos. normalmente, você vai encontrar taxas que chegam a 13%, mais ou menos. Agora, transporte. Olha, no geral, eu achei caro, eu achei os transportes caros, ainda mais pra quem ganha em real. Em Vancouver, inclusive, não tem nem Uber, lá não existe Uber, o que eles têm é um negócio chamado Car2Go, que é uma empresa que você baixa lá o aplicativo e como aqueles patinetes, você pode pegar o carro, ver se ele está perto de você e ir pro lugar que você quiser ir. Você paga, tipo, acho que é 45 centavos um minuto se for uma Mercedes e 30 centavos um minuto se for aquele carro smart. Mas é isso, você não tem muita opção. A outra opção seria o metrô ou o ônibus. Você pode pegar um cartão pré-pago ou usar o seu próprio cartão de crédito, que lá as pessoas usam muito já naquele modo de aproximação. Porém, fica a dica, porque teve um dia que eu resolvi usar o meu cartão de crédito aproximando da catraca do metrô e me ferrei, porque ele cobrou a tarifa mais alta de todas. Porque Vancouver é por zonas, então dependendo da zona que você se encontre, você vai pagar mais caro ou mais barato. Se você usar menos o metrô, você paga menos. Só que ele cobrou como se eu tivesse usado o máximo possível do metrô. Eu achei isso mal feito, mas aprendi, aprendi minha lição da pior maneira possível. Veja bem, quando eu estou falando de transporte em todas essas cidades, é para quem se encontra um pouco mais distante do centro ou quer fazer atividades um pouco mais distantes do centro. porque no geral dá para você fazer tudo a pé realmente, não é papo furado. Lá em Montreal, por exemplo, você vai ter um metrô bem bom, mais em conta do que Vancouver. Lá já tem Uber, porém ainda naquele esquema de você só saber o quanto você vai pagar depois que você terminou a viagem. Você não consegue saber antecipadamente, você tem uma estimativa, mas só se concretiza quando a viagem termina. E em Toronto, que é a cidade grande lá do Canadá, que já tem tudo muito mais bem resolvido, você tem o VLT, você tem o metrô, você tem o ônibus, você tem o Uber que é no mesmo esquema das cidades brasileiras. Então, você tira de letra. Hospedagem. No caso de Vancouver, não tem AirBnB, tem muito pouco, porque lá tem leis muito rígidas nos prédios, nos edifícios, para você não alugar para terceiros, para pessoas que não são moradores do prédio, que não tem nenhuma vinculação com o morador do prédio. Então, dificilmente você vai conseguir um AirBnB por lá. Porém, eu recomendo que você vá para o downtown. Assim como em Toronto, eu recomendo que você fique em Old Toronto, para, se você quiser andar bastante, conhecer bastante a pé. Já em Montreal, eu diria para você ficar perto da rua São Paulo. Agora, como esse canal tem muitos vídeos sobre jogos de tabuleiro e como eu gosto muito disso, minha dica final para encerrar esse vídeo é justamente uma loja em cada uma dessas cidades com ótimas opções de jogos de tabuleiro. Em Vancouver, a gente tem a One Stop Shop Cards and Games, que é uma loja muito boa que é administrada por um português, se não me engano, e que eu acabei me empolgando e comprando um jogo maior do que eu poderia levar na minha bagagem. Mas, tudo bem, valeu a pena. Em Montreal, eu achei por acaso essa loja que se chama Le Valet du Coeur, Valete de Copas. Cara, essa loja me pegou de surpresa e eu fiquei, eu acho que tranquilamente uma hora e meia, duas horas lá dentro vendo todas as opções de jogos de tabuleiro. Ela é muito, ela tem muita opção. Só de jogos de guerra, ela tinha uma área inteira com jogos que eu nunca tinha ouvido falar. Gostei muito. E em Toronto, eu recomendo a 401 Games, a 401 Games, que também é bem repleta de opções com muitas raridades. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido as minhas dicas e espero que vocês consigam aproveitar algo quando vocês forem para o Canadá com base no que eu falei aqui, já vão traçando aí o roteirinho e tal, tendo uma ideia, uma noção geral. Se vocês quiserem saber mais a respeito, coloquem as suas dúvidas, as suas questões aí nos comentários para eu responder. Curtam o vídeo, compartilhem ele e, obviamente, lembrem-se de acionar a sineta para vocês lembrarem dos próximos lançamentos daqui do canal. Valeu, pessoal!